Grito Marcial Para a gente finalizar, eu já te agradeço, de verdade é difícil ver nutricionista que se dedique a um esporte que realmente aqui no Brasil está crescendo ainda, mas não tem os motivos financeiros para que a pessoa tire o seu tempo para estudar isso aí, porque eu espero que bastante atleta te procure para saber, treinadores, mas já fique esperto que uma galera vai pedir para ser patrocinada, porque acontece, infelizmente acontece, o esporte, o cara vai entrar no ringue, fica meses treinando para ganhar 500 reais, quando ganha, apesar que tem eventos que estão aumentando isso aí, mas até a pessoa chegar no nível para participar do negócio desse, você já gastou uma fortuna. Então, para finalizar, o que eu gostaria que você falasse talvez para os nutricionistas, para não tirar isso que eu falei, porque a gente precisa de mais pessoas, até porque se tiver uma maior procura, vai faltar profissional na área, o que você poderia falar para o nutricionista que queira entrar nessa área, o que ele vai encontrar? É uma área maravilhosa, a nutrição esportiva no esporte de combate é uma área muito a ser explorada, é um mar azul inteiro para a gente explorar, é muito grande, tem muito atleta, tem muita modalidade esportiva de esporte de combate, né? É Gio, é Krav Maga, é o Muay Thai, boxe, o próprio MMA, que é bem completo. Então, assim, tem muita demanda, assim, né? Mas, assim, dentro da nutrição, do esporte de combate, tem que ter amor, tem que gostar, porque é realmente um contato diário com o atleta, você precisa modificar a dieta, às vezes, diariamente, às vezes, todos os dias você tem que trocar a conduta nutricional. Então, mas o retorno que isso dá, você subir ali, ver o atleta subindo no ringue, ou subir junto como córner ali no ringue, tive a experiência, né, de acompanhar os atletas que eu estou acompanhando, de subir no ringue, de estar lá junto, de ver vitória, é assim, não tem preço, né? Todo trabalho, todo amor, toda dedicação que você coloca ali nesse trabalho, ele retorna, né? É muito gratificante, então, e tem retorno, né? Como você fala, isso está crescendo, as lutas estão crescendo, tem muito dinheiro envolvido, ele só precisa ser mais distribuído, melhor distribuído, para que os atletas possam continuar se dedicando, porque demanda, né, uma dedicação exclusiva ali. Isso vai melhorar, o cenário vai melhorar, e tem muito, muito que trabalhar na nutrição aí, nessa área. Perfeito. Galera, tomara que vocês tenham gostado, se não gostou também, não tem o que fazer. Obrigadão, Priscila, foi ótimo, foi ótimo, tô brincando. Valeu, até a próxima. Grito Marcial